Amém na igreja. Peço perdão antes porque fui surpreendido, não esperava de ser convidado para testemunho. Mas sempre em vida carreguei comigo um forte sentimento de alegria. Sobretudo neste momento em que estou abraçado pelo Espírito. E ter estado abraçado pelo Espírito, transporto comigo a glória de Deus. Sobretudo este casamento testifica isso. Este casamento é um degrau para mim, para o Monte Sião. Em conformidade com tantas circunstâncias em que eu tenha passado, testifica a glória e a vitória. Portanto, há muito testemunho que poderia dar, mas no momento próprio, se for possível, teria que dar. E agradecer imenso este mistério que eu diria assim, eu venci o mundo, na verdade. Eu testemunho isso porque uma das coisas, o Satanás havia me tirado, a minha família inclusive, mas já tenho de volta. Este casamento testemunha a vitória da minha vida. E para terminar, agradecer ao Pai Apóstolo. Eu diria, Mãe Pastora, digo agora obrigado, mas houve um dia que peguei no telefone, liguei para ela, disse, Mãe, eu disse A, B, C, D. E ela disse, vamos orar. O resultado está aqui, são efeitos, são efeitos da oração. Quero dizer muito obrigado. Pai Apóstolo, terminando, quero dizer que pela idade sou o primeiro, provavelmente, na verdade ainda avançado. Mas a gente está à espera, porque as chaves do paraíso trazem consigo, em que entraremos juntos. Amém. Muito obrigado. Aleluia. E quero dar também ao padrinho, dizer alguma coisa. Salão, igreja. Meus agradecimentos especiais vão ao nosso Pai Apóstolo e à nossa mãe, pastora Jennifer, pelos vossos ensinamentos, pois esta é mais uma consumação dos vossos ensinamentos. Pai mencionou uma palavra aqui que nunca orou duas vezes para o irmão Domingos, hoje nossos afilhados, que anteriormente estavam previstos até para ser nossos padrinhos. Mas, pela graça do Senhor, numa só palavra, tudo e todas as coisas têm dado em porta aberta para o irmão Domingos. Irmãos, amados, amados, igreja, todos aqui presentes, eu quero chamar de coração aberto, muita, mas muita dedicação à abertura dos vossos corações e nossos corações. Fé para receber a palavra do Senhor que vem da parte da boca de Deus aqui na terra Que é o nosso pai apóstolo Que Deus colocou um homem sábio com toda a capacidade de nos dirigir, educar, preparar Para que o nosso espírito seja moldado com o espírito de Deus Amados, este é um privilégio estar neste ministério E ter a hora de ser conduzido por um pai tão humilde e carinhoso O irmão Domingos é prova disso E a partir do momento que o anúncio aconteceu para o casamento Não foi muito longo, foi imediato Mas vejam, só porque o coração é aberto Não faltou nada, todas as previsões surgiram Mesmo quando a gente pensava que não haveria como fechar Mas Deus assim consagrou e nada faltou Muito obrigado Amém Oh, glória a Deus Um aplauso bem alto, aleluia, bem forte Oh, irmão Rick Sim, sim Como que você está bem? Shake, pute suas mãos para ele Um aplauso bem forte You're welcome Thank you I suppose You must be very happy today For seeing them stand here I'm sorry I can't speak Portuguese I'm sorry I can't speak Portuguese Guilty Thank you Thank you God bless you He has told me about you And I've been praying for you And I'm glad And I'm glad that today Today we're together in the morning And he told me The man who blessed me with the car You'll be here today And he gave me another car He blessed himself God looks after him Aleluia Ele tem um coração bom Por isso que Deus te abençoe a ele Aleluia Thank you Thank you very much For what you have done for them You're welcome Aleluia Um aplauso bem